Se cometes o erro que eu vou mostrar agora, a tua capacidade técnica na guitarra está a ser muito, muito afetada e pode estar a atrasar os teus resultados, principalmente na velocidade. Se estás a aprender a tocar guitarra e tocas principalmente solos, moldias, e se precisas de um pouco de velocidade, podes já ter deparado com alguma dificuldade em desenvolver essa capacidade. Há um erro que se estiveres a cometer, vai comprometer muito a tua capacidade de desenvolver. Então vamos utilizar aqui o exemplo de cromatismo, ou seja, o exercício 1, 2, 3, 4 básico. E vais ter que aplicar, se cometeres este erro, vais ter que corrigir este erro em tudo o que faças, principalmente em escalas. Vou utilizar até uma escala, vou utilizar a escala maior como exemplo. Então eu vou tocar a escala e vou-te pedir para observares a minha mão e tentares perceber qual é o erro. Não preciso tocar mais. Conseguiste identificar o erro aqui? Repara, quando eu estou a tocar, eu estou a afastar todos os outros dedos que não estão a tocar na casa, ok? Que não estão a tocar na guitarra. Esta é uma dificuldade inicial e o que é que acontece? Quando tu estás a fazer isto, significa que estás com muita tensão na tua mão. Quando tu pisas uma corda, uma casa, estás a fazer tanta força que todos os músculos da tua mão estão contraídos. E isto vai limitar imensamente a tua velocidade, se quiseres aumentar a velocidade a tocar guitarra. Então, temos mesmo de corrigir isto. Qual é o problema aqui? É isso mesmo que eu indiquei. Ainda não tens a capacidade de trabalhar isoladamente cada dedo, ok? Então o que eu te aconselho, para começar, no teu dia-a-dia, nem precisa de ser com a guitarra, é quando estás a fazer alguma coisa e tens as tuas mãos livres, é tentares fazer isto. Mão relaxada, ok? Não é assim relaxada, mas os dedos relaxados principalmente. E tentares suavemente mexer cada dedo, suavemente. E tentar deixar os outros dedos, o mindinho, é quase impossível tu mexeres o mindinho sem mexer este dedo aqui, ok? O anular. Mas o importante é que não faças isto, ok? Quando mexes um dedo que os outros não tenham que fazer força nenhuma, ok? Ou seja, mexes um dedo, outro, outro, com toda a suavidade. Ou seja, tentar que os outros dedos, ó, quando eu mexo o dedo, estou a mexer o anular, os outros estejam moles, ok? Ó. Então, para isso, tens de mexer com muita suavidade, sem muita força, ok? E depois vais transpor este exercício para a guitarra. Imagina que estás a treinar um... O melhor é começares com aquele 1, 2, 3, 4. E aqui o... O cromatismo, ok? Simples. E fazeres isto. Mantenhas-as tu os teus dedos aqui próximos das cordas, o mais próximo possível. E vais tentar, então, calcar uma corda e manter os outros dedos relaxados perto das cordas. Não afastados, sempre próximo das cordas. Então, tocaste uma nota, relaxas o dedo. Que tocaste a nota, tocas a próxima, ok? Relaxa o dedo. Toca a próxima. Relaxa o dedo. Toca a próxima. Relaxa o dedo. Ok? Sempre assim. Sempre mantendo. Depois, claro, vais aumentando a velocidade. Mas não aumentes até conseguires fazer isto. É muito importante teres consciência da tua tensão muscular. Como eu disse, se cometes este erro, mal tu o corrijes. Este erro, treines um bocadinho e corrijes, vais notar uma grande melhoria no teu desenvolvimento técnico. Se gostaste, vai aqui à descrição e vê o acesso livre a cursos online da Academia Musical. Vê lá os melhores cursos de guitarra para evoluires a sério. Até ao próximo vídeo.